Estou muito animado, estou aqui na Unesp de Itapeva, de saber que agora foi aprovado esse canal da TV aberta aqui para a região, que trabalhará em conjunto com a TV Unesp Bauru. E para a nossa região de Itapeva, é de fundamental importância que a TV Unesp possa funcionar aqui, produzindo conteúdos, nesse início, linkado com a TV Unesp Bauru. E quem sabe, no futuro próximo, possa produzir tudo através aqui de Itapeva, trazendo as histórias, a realidade da cidade de hoje, a história da região.